E o seu? O Wilson Fez o tratamento como eu falei pra fazer? Sim senhor Deu certo? Em setembro, não tinha nada na perna A perna dele lisinha Começou com uma pequena bactéria, Lisibela E virou uma úlcera venosa Uma pequena feridinha Foi crescendo, crescendo, crescendo Em 15 dias ela virou uma úlcera venosa Eu mandei as fotos aí Mostra aí a foto Olha isso aí, gente 25 centímetros 25 centímetros E não havia nada que dava jeito O médico falou que nesses casos assim Demora anos pra fechar Anos? Um ano, dois anos, dez anos Dependendo do tratamento que a pessoa faz Só fez o que? Com a fé? Só veio no tratamento, fez o que? Eu tava em casa sem saber o que fazer Eu entrei em desespero quando eu vi isso daí Você pode ver que tá aparecendo ali Aquelas negocinhas amarelas ali Que é quase o osso da perna E eu vi uma senhora que veio aqui E aconteceu a mesma coisa E eu mandei a mensagem O senhor me respondeu na hora Falei, então eu vou aí Aí você falou Esse sal extrator Foi na época, em setembro Venho aqui buscar Eu trouxe esse sal pra casa E daí já começou a ter uma mudança A ferida começou a fechar muito rápido E eu ia mostrando a evolução cada semana A médica, a minha prima também Que trabalha no Hospital das Clínicas Que mandou Falou, nossa, como A evolução muito rápida Eu falei, olha Eu vou falar pra vocês o que eu tô fazendo Eu tô fazendo o descarrego Descarrego da meia-noite Inclusive o meu tio Ele não é Ele não é da Universal Ele tá vindo aqui Por livre e espontânea vontade Pra mostrar o testemunho Se quiser alguém ver a perna Dá pra ele levantar a calça E mostrar o resultado Do que tava antes E da maravilha que tá agora Que fechou Mostra então a perna, homem Levanta aí Olha aqui, gente Olha aqui Filma bem aqui Novinha a perna dele Tá novinha Chame a luz e ilumine cada vez mais E ó, vou te dizer uma coisa Parabéns Pelo milagre Agradeça seu sobrinho Que te ajudou com a fé Deus ilumine cada vez mais